Tudo bem com vocês? Muito bom dia. Está começando o programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer. Meu nome é Denilson e vocês estão no canal DRM. Hoje eu venho trazer um assunto para todos vocês, para vocês entenderem que todo assunto que eu estou fazendo, eu estou puxando um do outro, então é importante que vocês vejam os vídeos, para que você venha a entender. O título desse vídeo é, Iarushua era judeu? Pergunta polêmica, né? O que vocês acham? Vocês acham que Iarushua era judeu? E se eu falar para você, você vai ficar escandalizado? Se eu falar que ele não pertencia a uma etnia e por isso que ele foi muito perseguido, porque é uma coisa quase surreal, né? Ele foi muito perseguido, gente. Muito perseguido. Por causa das promessas de Moisés. Eles não acreditavam em ninguém, nenhum Messias. O povo judeu e a tribo de Benjamin, tribo de Arruda e tribo de Benjamin, eles não acreditavam em nenhum Messias, porque eles já estavam escaldados. Sabe o que é que é galtos escaldados? Tem medo de água fria, né? Aquele povo já estava com uma resistência a esse nome Messias, porque já havia vindo outros Messias e eles pegavam o Messias no erro. É como se você fosse uma igreja e você estivesse lá muito bem lá, mas aí você começa a observar que o pastor é um ser humano, ou um pai de santo é ser humano, ou o reverendo, ou o obreiro, né? Ele é um ser humano. E o povo, o povo todo, toda a tribo de Judá e a tribo de Benjamin, eles estavam escaldadíssimo com essa história de Messias. Então, você vai entender bem o que eu estou falando aqui, porque eu vou falar em tom claro para todos vocês. Por que que nós não nos consideramos cristãos e nem evangélicos, e nem religiosos de forma nenhuma? Você vai entender agora. Se você não entender agora, acho que você não entende mais não. Mas a gente deixa eu contar uma história que você vai pesquisar. Veja bem, você tem que ir pesquisar, você não tem que ir acreditando no que eu estou te falando, não. Você tem que ser igual o Atomé, você tem que acreditar vendo, você tem uma ferramenta na sua mão que você pode pesquisar. Você só não pesquisa se você não quiser. Vamos lá aos fatos, eu vou narrar os fatos para vocês e vocês vão entender. Você conhece uma cidade ou um país chamado Yerushurum? Não, você nunca ouviu falar, não é? Yerushalayim, você ouviu falar dessa cidade de Yerushalayim? Ah não, Denise, eu já ouvi falar algo semelhante como Jerusalém. Certo, então vou explicar fácil para você. Tem um país chamado Yerushurum que ele afundou. As águas cobriram ele. E junto com o seu país, a sua capital também afundou. Nesse país que afundou, nesse país, nesse país, nesse país morava um camarada chamado Melquisedeque. Você já ouviu falar de Melquisedeque? Nunca ouviu falar? Então está aí uma tarefa de casa, você vai procurar saber quem é Melquisedeque. O Melquisedeque, ele era o sumo sacerdote, ou seja, ele era uma figura religiosa e também política. Porque sacerdote, toda vez que você vê nas igrejas e fala, não, porque o sacerdote vê na Bíblia. Isso aí foi levado vocês a acreditar que o sacerdote é uma pessoa santa. E o sacerdote era uma pessoa política. Ele ouvia as coisas do Criador, do Pai, e aí repassava essas informações para os reis da Terra. Então, a primeira coisa que você tem que entender é tirar o lado religioso da Bíblia. Tira o lado religioso, que você vai começar a enxergar a história que foi contada pelos romanos. Pela igreja católica apostólica romana, que é uma verdade hoje dentro das igrejas evangélicas e dentro das igrejas católicas apostólicas. Então ninguém contesta isso. Porque vocês não conhecem a história. Então vamos lá. Então vocês sabem que essa cidade de Iarruxurum tinha um camarada, uma figura que se chamava Melquisedeque, ok? Tá certo aí? Tamo indo bem? Tá caindo. Tá caindo, mas a gente vai acertar aqui agora. Pronto, pronto. Tem uma ligação agora aí. Desculpa, tá, pessoal? Eu sempre esqueço de ligar, desligar aqui. Peraí, eu vou desligar aqui agora. Vou colocar no modo avião. Coloquei no modo avião. Coloquei no modo avião. E eu vou voltar aí a nossa gravação. Muito bem. Então existiu uma cidade chamada Iarruxurum, cuja sua capital se chama Iarruxalain, correto? Tá certo assim? Tá bom pra você? E nessa cidade morava um camarada chamado Melquisedeque. E onde está Melquisedeque? Logo no livro de Gênesis tem uma história contando Melquisedeque. Aí você vai ter que procurar. Certo? Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era imagem. Imagem. Quem escuta essa aí, caia pra trás. Melquisedeque era imagem de Iarru, o pai poderoso aqui na Terra. Os senhores estão entendendo? Porque é inadmissível, pessoal, que o pai ia mandar o filho sem que antes ele não viesse visitar a Terra. Se ele não conhecesse o ser humano. Por isso que ele amou o ser humano de tal maneira. Porque ele viveu, Iarru viveu em carne, como Melquisedeque aqui na Terra. Pronto, já se assustou, né? Já se assustou. Isso você nunca tinha ouvido falar. O que Roma fez? Levou as histórias que aconteceram nesse país. Por que esse país foi privilegiado? Por que esse país foi criado no centro desse planeta? Desse planeta emanou uma energia e o nosso pai, dali, ele criou tudo que existe aqui na Terra. Então é o ponto central da Terra. Dali é onde o ponto central foi onde o corpo de Iarru foi colocado no madeiro. Onde o guarda o transpassou como a lança. E o sangue dele, junto com a mirra, escorreu e caiu sobre os restos mortais de Adão. Porque os restos mortais do nosso pai Adão foi jogado por cem nesse local que é o centro da Terra, que está submerso. Está submerso. Está dentro d'água. Ninguém encontrou esse lugar. Eu estou contando essa história toda para vocês entenderem com facilidade quando vocês leem o Apócrifo. Porque aí vocês vão juntar o Apócrifo com a Bíblia e vocês vão ter revelações importantíssimas. Poxa, Denilson, eu não sabia dessa história. Pois é, agora você está sabendo dessa história. Vamos lá então aos fatos. Eu vou chegar aí nesse livro que eu vou ler. Hoje eu vou ler o livro Apócrifo, o Evangelho de Bartolomeu. O discípulo Bartolomeu. Eu vou contar como Maria ou Miriam, porque o nome foi um transliterado. Todos os nomes da Bíblia. A mãe de Arrucho, o nome dela é Miriam. Não é Maria, não. Maria é o nome traduzido. Ela contou como é que ela ficou grávida do Messias, do Mashiach, do Salvador da Humanidade. E aí você vai ou não vai me dar razão, porque eu vou dizer para você que Arrucho não era judeu. Pode se assustar. Ele era, ele nasceu naquele país. Ele foi criado naquele país, mas ele não era daquele país. Por isso que ele disse, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. E ele tinha que vir de uma linhagem de um judeu, porque da linhagem da tribo de Judá, um dos filhos de Jacob, ou Iacov, nasceria um reis e rainha. E Arrucho foi a primeira alma criada por Iarra. Primeira, primeiríssima. E o primeiro pai segue uma hierarquia. O primeiro veio para ser rei. Senhores estão entendendo? O primeiro veio para ser rei. Isso porque ele criou, porque o pai já sabia que Adão ia pecar. O rei, o sacerdote, o rei, sacerdote, profeta seria Adão. Mas Adão não cumpriu tudo que o pai ordenou a ele. Tudo que o pai ordenou a Adão era não tocar na árvore do conhecimento bem do mal. Adão ia nadar de braçada. Adão, ele ia ser louvado pelos anjos porque ele cumpriu. Ele seria o único que iria cumprir a missão dada por Iarro Melquisedeque. Agora eu vou botar Iarro barra Melquisedeque. Iarro Melquisedeque, vocês estão começando a entender coisa que você nunca ouviu dentro da igreja evangélica. Eu nunca ouvi isso como pastor. Nunca. Jamais vi um líder desse, por melhor que ele pregasse. Até youtubers aí. São poucos youtubers que falam disso que eu estou falando para você. Dessa preciosidade. Guarde isso. E pesquise. Você não precisa acreditar. Está aí os apócrifos, está a Bíblia Imaculada, Dalit, a Bíblia do Almeida. E tem a internet aí que está aberta para você pesquisar. Você só vai ser cego se você quiser. Está compreendendo o que eu estou falando? Está difícil você pegar? Isso tudo eu estou falando embasado em palavras, na Bíblia. Porque Bíblia, esse nome Bíblia, vem cidade de Bíblio. Bíblio é uma cidade babilônica. Que os padres, junto, o crero romano, resolveu reescrever os manuscritos sagrados. Ou as escrituras extraídas dessa cidade chamada Iarroxurum, com a qual eles apagaram o nome. Eles apagaram esse nome na história para que ninguém fosse lembrado dessa história. E reinventaram uma história, uma Jerusalém, lá na faixa de Gaza. Na terra de Ismael, lá junto com os árabes. Dizendo que essa terra foi criada em 1948 por um povo que se diz, Iarodim. Na verdade, eles são judeus emprestados. Eles aceitaram o judaísmo como, os asquenazes, eles aceitaram o judaísmo como a religião deles. Então, esses judeus que vocês veem lá em Israel, eles são asquenazes. E asquenazes veio da Casária. O senhor já ouviu falar da Casária? Aquele lugar lá de cima, depois da Rússia. Eles assumiram a identidade do povo hebreu. Como eles acham que o povo hebreu sumiu do planeta? Porque Iarod, o pai, escondeu o povo hebreu. Meus amigos, Iarod, meu Kizedek, escondeu o povo hebreu das garras de Terron e de Samael. E tudo isso, ele está nos revelando agora no final, gente. Vocês têm que ficar felizes com o que está acontecendo. O que está acontecendo é sensacional. Ele guardou isso para que quando o nome do filho da primeira alma, chamada Yahushua, fosse revelada para o mundo, então muitas coisas vocês iriam entender. Esse mundo é uma grande mentira. Eu sempre falo isso para vocês. Vocês vão ficar assustados com muitas revelações que tem nesse mundo. NASA, tudo mentira. Terra bola, tudo mentira. Cientistas, cientistas, são magos, bruxos. Tudo o que eles aprenderam estão escavando, gente. Eles estão na arqueologia, porque eles estão pegando as informações do passado. Vocês veem aí, astronautas do passado, você vê os aerógrafos nas paredes do Egito, que foi a civilização visitada pelos atlantes, que também existe até hoje. Você sabe que os atlantes existem até hoje. Tanto existe que você vê falar em sereia, você vê falar em impressões do mar e aparições do fundo do mar. Mas eu não vou entrar nesse assunto, não, porque esse assunto é mais polêmico. Vamos voltar para você me dar razão no final, porque a gente tudo tem uma razão. Eu estou te prendendo aqui. Eu queria falar muito isso tudo rápido, porque as pessoas não têm paciência. Porque não tem musiquinha, não tem ninguém plantando bananeira, não tem uma pessoa muito bonita aqui falando. Mas tem alguém que está falando com você e é... Você não quer saber a verdade? Então eu vou contar a verdade para você. Eu vou falar a verdade para você. Vai vendo aí para você começar a entender por que que Iarúshua não era judeu. O tema é, Iarúshua era judeu? Aí eu estou respondendo. Ele não era judeu. Eu estou dizendo para você com todas as palavras e com toda a certeza. Podem me tacar pedra, podem falar o que quiser. Iarúshua não era judeu, não era hebreu, não era brasileiro, não era de Roma. Não era, não... Iarúshua não teve nacionalidade, se é que vocês estão me entendendo. Ele não é, ele veio para os filhos de Adão. Ele é um descendente, ele foi a primeira alma criada. E o pai colocou a segunda alma chamada Adão dentro do paraíso. Ele criou o Adão do pó da terra, o Adams, soprou-lhe nas narinas e colocou Adão aqui na terra. Aí Adão seria rei, profeta, rei, profeta, aí uma outra coisa que eu sempre esqueço o nome. Ele disse que ele ia comandar a terra, só que Adão falhou. Então o pai falou para Iarúshua, Iarúshua, você é minha alma. Você foi o primeiro homem. Quando ele disse, haja luz, ele criou Iarúshua. Você vai ir para a terra. Então você vai tomar conta da terra. Você será o rei da terra. Então Iarúshua, ele é o rei da terra. Ele é o rei do planeta terra. Por isso quando Pilatos perguntou para ele, Tu és o rei do judeu? Ele disse, tu dizes. Tu dizes. Ele não é o rei do judeu. Ele é o rei desse mundo. Então vocês veem que Satanás imita sempre o pai. O que o Satanás quer ser? Onde ele quer sentar em 2030? Não é no governo único? Quem ele já usou para ser o governador do mundo? Nihod? Nihod não fez lá a torre de Babel? Porque todos eles imitam a Iarú e a Iarúshua. E Melquisedeque ficou como o rei em Arruchurum. Só que Melquisedeque sabia que por causa do pecado de Adão, ele estava sujeito nessa forma corpórea de matéria que ele iria ser morto. Por causa do cetro da vida. São coisas que você nunca ouviu falar, mas eu vou falar para vocês. Existe um cetro. Existe um cetro. O cetro da vida e da morte ao qual Melquisedeque impunha. E foi roubado por Samael, ou Lúcifer, ou Diabo, ou Raçatão, o que você quiser, o Enki, foi roubado de Melquisedeque e levado para o centro da Terra. São histórias que você vai ter que pesquisar para poder encontrar essa verdade. Bom, vamos lá resumir então, Denilson. Então, você está me dizendo que existe um país chamado Yahushurum, que eles trocaram o nome e botaram o nome de Israel, como na verdade iria ser Israel e não Israel. Pegaram os nomes todos próprios e transliteraram e traduziram para esconder uma história. Olha, é isso que eu estou falando para você. É isso aí que eu estou falando para você. E agora eu vou falar, eu vou provar para você que o Yahushurum, o Yahushurum está aqui, o Yahushurum, ele não era judeu, ele não era hebreu, não era, ele não veio da fusão entre Maria e José, como você conhece, ou de Miriam e Iosef. Por dois motivos. Primeiro que Iosef não era esposo, José não era esposo a Maria. Ele era um tutor. Você sabia disso? Não? Então procura pesquisar. Ele tinha sete filhos e o mais novo dele era Tiago e Maria tomava a conta dele porque a mulher de José morreu. José era uma espécie de guardião das coisas sagradas e ele tomava a conta de Maria. E Maria morreu virgem, tá, pessoal? O Rudenius, que é isso? Por isso que a Igreja Católica chama ela de Virgem Maria. Não é à toa, gente. Você vai entender, olha só, Yahushurum tinha que passar pelo processo normal aqui da Terra. Mas ele não era, por isso que ele diz, eu não sou aqui da Terra. O meu reino não é daqui da Terra. É isso que eu estou tentando e estou passando para você, para você começar a abrir os seus olhos e entendimento e falar, meu pai, mas não é que esse cara aí está falando a verdade? Não é que tem lógica o que ele está falando porque o seu senso foi roubado de lógica. O ser humano não consegue mais raciocinar. Eles não conseguem ouvir direito para raciocinar e questionar. Você tem que questionar. É uma pergunta básica. Se a Terra do Messias não era Roma e nem Grécia, é por que que Roma e Grécia escreveu Bíblia? Você não desconfia, não? Por que que eles inventaram essa história de igreja para você ir para a igreja? Porque lá na igreja o pastor para lavagem cerebral, lobotomia, para te ensinar errado a você não pensar. Porque você não parou para pensar quando você entra nessas igrejas e tem um microfone que é para poder falar bem alto. Porque aí sucumbe todos os seus pensamentos e eles colocam na sua cabeça aquela informação que eles produziram. Agora eu vou colocar uma outra informação para você. Para você que está me vendo, para você que está me vendo agora, um presente, eu estou dando um presente para você e um presentaço para você pensar. seria para todos os evangélicos de ouvir isso que eu estou te falando. Porque ele escondeu e a roxa falou graça te dou, pai, porque guardaste, ocultaste essas coisas grandes e revelaste aos pequeninos. É isso aí. Revelaste aos pequeninos. Vamos lá? Agora nós vamos falar os modos operantes como o Messias nasceu e a roxa que não é contada na igreja evangélica, não é contada na igreja católica, não é contada em canto nenhum. Eu vou contar para você e vou pedir para você ler. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia apócrifa. Esses livros apócrifos foram tirados pela essa elite da igreja católica pelos concílios. Aí você vai ter que pesquisar o que é concílios. Para quê? Para que você não conheça a verdade porque é um rastro, é uma investigação agora que você tem que fazer. Porque eles tiveram que manipular isso para eles terem um domínio de toda a humanidade. Porque a igreja católica domina a religião, gente. domina o mundo. Até esse samba que você vê, o centro espírita que você vai, todo lugar, até o gadu, a maçonaria, tudo isso é religião. E tudo isso, pós-me, senhores, é controlado pela igreja católica romana. tudo que existe no mundo. Existe uma polícia secreta dentro de Roma mais forte do que a KGB e do que o FBI e a CIA, se você quer saber. mas eu, Denilson, estou aqui pequenininho, não vou incomodar vocês, não, não vou incomodar esse sistema, não. Eu estou proclamando você ler os apócrifos, porque vocês vão aprender a verdade. Vamos lá? esse livro aqui é o livro de Bartolomeu, São Bartolomeu, como diz a igreja católica, o capítulo da página dele é número 8 e o versículo é o 11. Eu não posso aumentar a letra aqui não, porque aqui vai dar ruim, vai dar xabu. Eu vou ler assim para vocês, para vocês entenderem, tá bom? Aí vocês vão ler sobre o nascimento do Messias no livro da Bíblia do João Ferreira de Almeida, que não vai dar para ler os dois aqui, senão o vídeo fica muito extenso. Denilson, eu nem ligo, eu quero aprender mesmo a verdade, tá bom, então fica comigo aí. Olha como o Messias nasceu, com o que Maria colocou-se diante dele, deles quem? Dos discípulos. E levantando as mãos para o céu, começou a dizer, porque os discípulos perguntaram, como é que você deu luz ao Messias, Maria? Vou falar Maria para você entender, o nome dela é Miriam. Deus, tu és grande, ela orando, sapiensíssimo, rei dos séculos, inexplicável, inefável, aquele que com uma palavra deu consistência e magnitudes siderais. Então, ela está exaltando o pai. Ok? Aquele que fundou e fundamentou a afinada harmonia da excisitude do firmamento, aquele que separou a obscuridade tenebrosa da luz, obscuridade tenebrosa da luz. Preste atenção nessas palavras. Aquele que alicerçou em um mesmo lugar os mananciais de água, firmamento. Aí ela falou assim, olha a oração dela, que linda a oração, né? Olha só, rapaz, tu que deste a base e a terra, tu que não podendo ser confundido nos sete céus, tem dignaste a ser contido em mim, sem dor alguma. Ela não sentiu dor para parir e arruxo-a. Sendo o verbo perfeito do pai, porque em todas as coisas foram feitas da glória. O Senhor a teu magnífico nome, por isso que eu exalto o nome de Yahu. Por isso que eu adoro o nome de Yahu. O nome dele tem que ser exaltado todos os dias. E Maria estava fazendo esse papel. Porque em todas as coisas foram feitas da glória ao Senhor e ao teu magnífico nome. Manda-me falar na presença dos teus santos apóstolos. Aí vamos ver. Terminada a oração, a Maria falou centêmonos no chão, aí organizou Pedro, Pedro à direita, André também fez o mesmo do lado esquerdo, João estava segurando no peito, Bartolomeu pôs os joelhos atrás de mim. Não sei por que ela fez esse procedimento, mas ela fez esse ritual para que ela pudesse contar. E quando isso começou a falar desta forma, olha a Maria falando, estando eu, versículo 13, versículo 13, estando eu no templo de Deus. Então ela ia a um templo. É isso aí. Porque as igrejas foram criadas, gente, depois da morte do Messias. Não existia igrejas, existia templos. Mas o pai não habita em templo, tá? Esse era um ritual feito pela promessa. Estava se procurando a promessa. Aí ela disse assim, estando eu no templo de Deus, onde recebi alimento das mãos de um anjo, apareceu-me um certo dia uma figura. Então apareceu para ela uma figura que me pareceu ser angélica. Então ele não era anjo. Apareceu um homem que não era anjo. Ela disse que pareceu ser angélica. Os senhores estão me entendendo? Apareceu-me um certo dia uma figura que me pareceu ser angélica. Mas o seu semblante era indescritível. não levava nas mãos nem pão e nem cálice. Ela fez questão de frisar que ele não levava na mão nem pão nem cálice. Por isso que você vai entender esse ritual de santa ceia dentro das igrejas e dentro da igreja católica. Ele não levava nem pão e nem vinho. Nem cálice de vinho. Como o anjo que anteriormente tinha vindo a mim. Então teve um anjo que apareceu para Maria. Quem era esse anjo? Não sei. Não vou entrar nesse detalhe porque isso é uma outra história que eu vou contar para você. Porque os filhos do pai são sempre enganados pelo anjo das trevas. Ele é um anjo, tá, pessoal? Vou falar anjo, gente, porque vocês entendem isso que foi colocado na cabeça de vocês. A palavra não é anjo. A letra J não existe no hebraico antigo. Nos caracteres não existe. O J é o Y. O Y substitui o J. por isso que eles fizeram essa mudança aí para Jesus, porque não existe a letra J. Aí ela disse assim, ó, e não levava nem pão e nem cálice como um anjo que anteriormente tinha vindo a mim. Eis que, de repente, rasgou-se o véu do templo. Escuta essa história. Rasgou-se o véu do templo. O que que é? Abriu um portal. De repente, abriu um portal. Vem um portal e um grande terremoto. Ou seja, começou a balançar onde ela estava. Um grande terremoto. Joguei-me por terra não podendo suportar o semblante do anjo. Então, a claridade foi tão grande que ela caiu. Não podendo suportar o semblante do anjo. Mas ele estendeu as suas mãos e levantou-me. Olhei para o céu e vi uma nuvem de orvalho que aspergia da cabeça aos pés. provavelmente esse portal tinha água. Provavelmente esse portal havia água. Então, olhei para o céu e vi uma nuvem de orvalho. No versículo 15, uma nuvem de orvalho que me aspergiu da cabeça aos pés e enxugou-me com o seu manto. Aí ele disse, salve, cheia de graça, cale-se da eleição. Então, ele bateu na mão. Bateu na sua mão direita. Ele bateu na sua mão direita e apareceu um pão. Um pão grande que colocou sobre o altar do templo. De repente, para dar um tempinho para pegar o pão, ajeitar o pão, comeu em primeiro lugar e em seguida deu esse pão a mim. Então, ele comeu o pão e deu pão a Maria. De outro golpe na orelha à esquerda da sua túnica. Então, ele deu outro golpe. Bateu. Outro golpe. E apareceu um cálice muito grande cheio de vinho. Bebeu em primeiro lugar e em seguida deu a mim também. E os meus olhos viram cálice transbordante e um pão. Então, ele me disse, a cabo de três anos, eu te dirigirei novamente às minhas palavras e conceberá um filho pela qual será salva toda toda a criação. Louvado seja o nome de Arro e o nome de Arruxo. Louvado seja o nome de Arro e Arruxo. Aí, eu pergunto para os senhores, como Arruxo nasceu? Essa figura que ele está, que o apócrifo está falando de Bartolomeu, está narrando, essa figura, com certeza, eu estou afirmando, era a figura de Melquisedeque. Melquisedeque pegou parte do seu corpo e parte do seu sangue e colocou na boca de Maria. E Maria ficou com o corpo de Melquisedeque dentro do seu útero. O que Maria comeu foi o corpo e bebeu o sangue de Melquisedeque. Então, o Arruxo precisava ser colocado dentro de um corpo. Esse corpo que estava dentro de Maria não era o corpo de Arruxo e sim o corpo de Melquisedeque. Você já ouviu alguém falar isso para você? Não? Aguarda aí! E hoje, às 19h, nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos comentar muito mais sobre isso. Eu quero que você hoje, às 19h, você nos acompanhe que temos algo fantástico para completar essa história que eu estou contando para vocês. Então, Melquisedeque cedeu o corpo dele para a alma e a roxo a entrar. Então, a alma e a roxo entrou. Foi gerado por Maria, ela não teve dor, porque a maldição foi para as descendentes de Eva. Maria estava sendo o resgate das mulheres, porque nesse momento estava nascendo na humanidade o plano fantástico do nosso pai e a roxo na figura de Melquisedeque. Um plano esse que nenhum pastor vai contar para você, nenhum bispo de igreja vai contar para você, nenhum padre vai contar para você. Esse plano fantástico para vencer toda aquela destruição que começou com Adão teve a sua história modificada, porque Maria, Miriam, sim, deu luz. Aí eles aproveitaram e pegaram esse lance e botaram para idolatrar a Maria. A igreja católica não perde tempo. Muito inteligente o capeta. Ele pegou as informações e modificou elas. Então nasceu o menino chamado Yarruxua. Aí eu pergunto para você, José era pai de Yarruxua? Não. Maria era mãe de Yarruxua? Não. Não houve fecundação, não houve o coito, não houve sexo. Ele nasceu na descendência dos judeus da tribo de Arrudá, porque da descendência teria que ver rei. Então ele teria que vir como rei. Ele veio, ele nasceu como rei, mas ele não pertencia à tribo de Judá, nem à tribo de Benjamin, nem à tribo de Dan. Ele não pertencia à raiz de Jacó, porque todo mundo diz que Jesus é a raiz de Davi e o meu Yarruxua, ele não é a raiz de Davi. Ele veio porque a Maria e o José tinham vínculos com Davi. Então, por herança, por herança, ele teria que sentar no reino, porque o reino da terra foi dado ao Yarruxua. Não existe outro líder, não existe nenhum presidente no mundo, não existe ninguém hoje, não existe ninguém, não tem Lula, não tem Putin, não tem ninguém, não tem Bardi, não tem ninguém no mundo, não tem uma rainha, esse título de rei do mundo é para Yarruxua. Os senhores estão entendendo agora? E ele não é, não é religioso, é político, ele tem que governar a terra. Por isso que mataram Yarruxua. Aí ele veio e começou a falar contra aqueles rabinos, aqueles doutores e contra os que estavam também sitiando Yarruxalain, Yarruxorum, que eram os romanos. César, o grande, que se achava o grande porque tinha um exército a seu dispor. Mas César não é maior do que Yarruxua. Presidente nenhum nesse mundo é maior do que Yarruxua. O presente de ser rei e de ter a terra na mão é só dado ao filho, à primeira alma, ao nosso irmão mais velho, os senhores estão entendendo agora? Porque eu digo que Yarruxua não era judeu. Então você, naturalmente, você não vai ser judeu, gente. Claro, nós nascemos da linhagem do povo de Arrudá. Nós, nós somos os verdadeiros hebreus. Aí eu vou contar a história para vocês das doze tribos, como elas se separaram no reinado de Jeroboão e Roboão, do rei Davi, do rei Salomão. Todos esses pecaram, cara. Todos esses fizeram muita coisa errada. e como nós fomos vendidos como escravo para cá, para o Brasil e para o mundo por uma maldição que já havia sido falado para Abraão que o povo ficaria cativo 400 anos. Que mentira, disseram que foi no Egito, mas não foi. Os 400 anos aconteceram aqui na América. E eu me arrisco a dizer que nós estamos no meio dessa maldição dos 400 anos. senhores entenderam? Se você entendeu essa mensagem, coloca aqui nos comentários se você entendeu e a Rússua não era judeu. Pode aplaudir de pé. Então, por isso que eles mataram e a Rússua. Claro, eles falam que foi por causa da lei de Moisés, né? Eles falam porque ele blasfemou contra o pai, porque ele disse ser maior do que Moisés, maior do que Abraão. ter falado com Abraão e Moisés, aqueles rabinos loucos, políticos, ferozes, doidos, passaram o serão nele. Por isso que eles hoje riem da cara de Jesus e tem ódio do nome chamado Yarrôshua. Esses amantes da Torá tem ódio do nome chamado Yarrôshua. Se eles pudessem, eles não deixavam o nome de Yarrôshua, porque Yarrôshua vai tirar a sopa da boca desse povo. Eles estão mandando no mundo. Yarrôshua vai tomar o poder. todo louvor e toda adoração seja dada a Yarrôshua. Os senhores entenderam? Que você tenha um bom dia. Transmite esse vídeo para muitas pessoas às 19h. 19h estamos aqui. 19h. 19h e 15 minutos. Vem para a gente aprender mais um pouquinho junto, tá bom? Meu nome é Denilson, o canal é DRM. Deixe o seu like. Se inscrevam, gente. Eu estou fazendo uma campanha. Traga mais três pessoas para nos assistir. Se você gosta dos nossos conteúdos, me dá uma ajuda. Por que você vai me dar uma ajuda? Porque os algoritmos desse sistema, eles só entendem com o inscrito, gente. E com as pessoas participando. Então, além de ser inscrito, que as pessoas nos assistam. São três anos, quase três anos dentro da internet, com conteúdo vasto. Se você olhar a minha playlist aí, tem assunto para dar de madeira. e nós temos muito mais, porque são muitos livros apócrifos. Ah, e antes de eu terminar, antes de você, você que não tem condição financeira, não tem condição de comprar um livro apócrifo, você pode baixar essa bíblia que está aqui, está vendo? Ela é grátis, 0800. Bota assim no Google lá, bíblia grátis em PDF. Baixar. Aí você dá um enter. Você vai caçar ela. Ela tem uma capazinha meio amarela. você vai caçar e vai fazer um download, vai acessar ela. Você 0800 vai abrir ela e aí você vai ter o Velho Testamento, o Novo Testamento e os livros apocalípticos que a Igreja Católica tratou de sumir com eles, mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. Está aí. Bíblia Apócrifa, você é o meu convidado para ler, você pode ler, é bom você ler e interpretar da melhor maneira. Está bom, gente? Que a Rúxua abençoe vocês e que Iarro conduza todos, tá, pessoal? Em nome de Rúxua eu entrego para vocês esse presente em nome de Rúxua. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e nos assista hoje às 19h15. Tchau, pessoal. Bom dia. Um abraço para todos. Fica na parte. Fica na parte.